Música Aqui na Cozinha Experimental da Emater, Goiás, a extensionista rural Francisca Nilsetti tem várias receitas tendo o piqui como ingrediente. Mas antes de passar uma dessas receitas, ela vai ensinar como fazer uma conserva do piqui para que você possa ter esse fruto do cerrado o ano inteiro, uma vez que ele é sazonal. Bom dia, Francisca. Bom dia. Francisca, você é professora, você deve ser uma experta, não só no piqui, né? Vocês têm um projeto de fruteiras do cerrado? Tem sim. Nesse projeto a gente desenvolveu várias receitas práticas, vários tipos de produtos à base de frutos do cerrado. Bom, gente, uma curiosidade, porque você olha um potezinho de piqui, de polpa, o caroço inteiro no supermercado, a gente pensa que deve ser muito fácil de fazer. É fácil de fazer, não é difícil, não é, Francisca? Não, não é, não é difícil. Mas tem orientação para isso e por isso que a Francisca está aqui hoje nos ensinando, porque parece uma coisa muito simples, mas tem os cuidados, né? Com certeza. Que a gente tem que seguir para que dê tudo certo. Mas para a gente começar então a receita, eu queria que você passasse para nós o que você vai precisar, porque tem ingredientes, tem material, tem uma opção de coisas aqui que a pessoa precisa ter à mão na hora de fazer essa conserva, né? Como eu disse no início, é muito simples fazer essa conserva, basta que a gente tenha alguns cuidados. Primeiramente, nós temos que ter o piqui, meio quilo de piquis, duas colheres das de sobremesas de sal, uma colher das de sobremesas de ácido cítrico, um litro de água. E para esterilizar os vidros que serão acondicionados nossos conservas de piqui, nós vamos utilizar dois litros de água e duas colheres de água sanitária. Bom, Francisca, com todo esse processo, por onde começa? Bom, nós começamos a esterilização dos vidros. Então vamos fazer essa solução utilizando a água sanitária. Só água e água sanitária? Só água e água sanitária. Nós vamos deixar esses vidros aqui imersos nessa solução durante 20 minutos. Os vidros e as tampas. Bom, então agora você vai partir para fazer... Preparar o piqui, para ser conservado. Para ser conservado. Exatamente. E preparar ele como? Inicialmente, como eu disse, você vai tirar o piqui da casca, selecioná-lo, lavar, higienizar com água natural. Estando ele já desse jeito selecionado e lavado, nós vamos colocar para um cozimento rápido de apenas um minuto. Bom, então agora nós vamos fazer o branqueamento, na verdade, que consiste em você colocar os piquis em uma água quente, fervente, e deixá-los nessa água durante um minuto. Então não é um cozimento. O branqueamento é chamado justamente essa passagem rápida pela água fervente, né? Exatamente. A gente passa pela água fervente, deixa um minuto e em seguida nós vamos fazer o resfriamento. Isso aí que consiste no branqueamento. Quando a gente leva na água gelada, o que acontece? Ele interrompe o cozimento e realça a cor e o sabor do piqui. Isso aqui faz com que interrompa, paralise o cozimento e realça as características naturais dele. Certo. Francisca, e agora? Mais um passo. Mais um passo. Agora nós vamos preparar a calda para conservar o piqui. Primeiramente, colocar a água. Em seguida, vamos colocar o sal, que já está medido. Tá. Um litro de água. Um litro de água. Duas colheres rasas, colheres de sobremesa de sal e uma colher de sobremesa rasa também de ácido cítrico. Isso aqui misturado, vai para o fogo, ferver de umas cinco minutos. E está pronto para ser utilizado. Deu uma borbulhada, já está na hora. Borbulhou, você conta uns dois minutinhos, já está na hora. Bom, então agora nós vamos acondicionar os piquis no vidro. A água está bem quente. A água bem quente. É importante, gente, que a água esteja realmente quente, pelo menos a 95 graus. Porque aí não tem perigo de contaminar no momento. E você vai até a tampa ou tem essa risquinha? Até a bordinha aqui, até a bordinha do vidro. Até o pescocinho do vidro. Exatamente. Que é uma boa medida, né? Para você parar. É. Bom, então agora é colocar na água quente. E você estava dizendo que a água tem que estar quente, ela não pode estar fria, né? Exatamente não, porque senão pode ocorrer um choque térmico e estourar o vidro, não é isso? Então tem que estar olhando se essa água está quente, né? É, quando você estiver fazendo, processando a conserva, você já põe a água para ferro. E tem que cobrir todo o vidro, por isso que está com a panela ali bem comprida, né? Exatamente. Tem que cobrir todo o vidro, porque a conserva tem que ser pasteurizada totalmente, até as tampas. Até a tampa? Até a tampa. Francisca, a água está desligada ali ou continua esquentando? Continua ligada, continua esquentando, exatamente. Tá, e quanto tempo tem que ficar aí? 20 minutos, que é o tempo suficiente. E aí é desligar e desliga e deixa esfriar ou já tira do quente? Como é que tem que fazer? Bom, não pode desligar e deixar na água que está muito quente, porque o pequi vai continuar o processo de cozimento. É importante que você faça o resfriamento. O que é esse resfriamento? Você vai colocando água fria e a água quente vai saindo aos poucos. E você vai colocando água fria até a água esfriar totalmente. Aí sim, é hora de você retirar esses vidros. Bom, a gente viu que não é tão simples assim preparar uma conserva de piqui. Você que perdeu, não conseguiu anotar todos os passos desse processo aí, você pode entrar no nosso site, frutosdaterra.com.br Bom, e pra quem acompanhou, viu que não é difícil. Só tem que obedecer os passos, né, direitinho como a Francisca falou aqui pra gente, pra não ter erro, né? E a sua conserva ficar perfeita. Então não deixe de fazer. Aproveite o nosso fruto, porque nós já estamos na época, né? Já estamos na época. Tem algumas árvores que dão frutos mais tarde, outras dão mais cedo. E você pode aproveitar, então, fazer a sua conserva pra ter sempre esse fruto na sua mesa, não é mesmo, Francisca? Com certeza!